Salve salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje vou fazer um vídeo diferente, né? Não sou acostumado a fazer esse tipo de vídeo, mas eu vou fazer sobre a polêmica do Indiana Jones indo para o Playstation, né? Exclusivo de Xbox indo para o Playstation. Vou fazer um vídeo de desabafo, que essa minha opinião aí fica no vídeo. Rapaziada, como eu falei no vídeo, o Indiana Jones está indo para o Playstation, né? Primeiramente vai lançar no Xbox, depois vai de um tempo, acho que é uns 5 meses, vai lançar para o... 5 ou 6 meses, vai lançar para o Playstation. E nisso está causando muita polêmica. E eu quero fazer meu desabafo aqui sobre esse caso aí, outros jogos foram também, como por exemplo, Hi-Fi Rush, né? Que é de um estúdio da Microsoft aí, da Tango Game Works, né? E eu quero colocar alguns pontos aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que as empresas visam lucros, né? Tanto a Sony como a Microsoft, a Nintendo, todas as empresas visam lucros, senão elas não eram multibilionárias, né? Elas são multibilionárias, então, né? Elas visam lucros. E minha opinião é o seguinte, o Indiana Jones vai para o Playstation? Para a minha opinião não tem problema nenhum. Qual é o problema disso? Eu vejo muitas pessoas reclamando aí, né? Falando que não é possível, não era para ir. Mas por que não era para ir? Sendo que lá vai ter bastante bases instaladas, pessoas vão poder jogar também. O Indiana Jones nunca foi uma IP exclusiva do Xbox. Nunca foi e nunca foi exclusivo de ninguém. Se eu pegar os jogos passados do Indiana Jones, sempre saiu multiplataforma. E pessoas reclamando por isso. Pessoas não. Pessoas que gostam de mimimi, né? A gente tem a vantagem... A gente quando fala assim, quem possui um Xbox, né? Jogar via Game Pass. Lançou, no mesmo dia vai estar lá no Game Pass. Sem custo adicional, só pela assinatura. Aí vejo pessoas reclamando por quê? Porque é por causa de Flame War. Eu curto Flame War. É legal. Eu gosto de assistir aí. É interessante. A zoeira. A gente zoa o pessoal do Playstation. O pessoal do Playstation zoa a gente. E tem muito caixista aí por aí. Jogador de Xbox. Então reclamou por causa do Flame. É só por isso. Porque ele quer que o amiguinho dele que tem Playstation não joga. É só por isso. Não tem outro motivo, se não for isso. Aí eu pergunto aí. Pra esses caras que ficam reclamando aí. Se não saísse pro Playstation. O Indiana Jones. Você não iria jogar? Se não saísse pro Playstation. Você ia jogar de qualquer jeito. Vai sair pro Playstation e você vai jogar. Isso não quer dizer nada. O Indiana Jones vai sair pro Playstation. Você vai deixar de jogar o jogo? Claro que não. Vamos jogar. Saindo pro Playstation ou não. Saindo pro exemplo pro Nintendo ou não. A gente tem que jogar. Muitas pessoas tem que entender que a gente não estamos mais nos anos 90. Os anos 90, os anos 2000 já passou. As coisas evoluem. As coisas evoluem. Tudo muda. Tudo muda. As coisas vão mudando. Os jogos do Playstation. Um exemplo. Estão saindo pro PC. Isso é ruim? Não. A Sony vai lucrar mais. A Playstation vai lucrar mais. Vai ter mais lucro. Com mais lucro faz jogos melhores. A Microsoft com mais lucro. Vai ter mais jogos vindo pra gente. No Game Pass. Vai ter a base instalada no Xbox. Vamos jogar. O pessoal do PC vai comprar. Vai jogar. O pessoal do Playstation com certeza vai jogar. E todo mundo vai ficar feliz. Eu não duvido nada. Logo logo a Playstation também. Começa a seguir esse caminho. Porque já começou a lançar jogos pro PC. Entendeu? Então, na minha opinião, esse negócio não é ruim não. A base de consoles já está instalada já. Tanto o Xbox não tem como crescer mais. E o Playstation também não. A base já está instalada. E quem compra esses consoles. São as pessoas mais velhas assim como eu. 30 a mais. Entendeu? São as pessoas mais velhas que gostam de console. Crianças. 7, 8, 9 anos. 10 anos, 11 anos, 12 anos. Elas gostam de celular. Então os consoles estão perdendo pra celular. Celular, hoje em dia, muito tecnológico. Roda jogos aí. Incrível. Emulador, tudo. Então, a base... Essas crianças que estão vindo agora. Elas estão crescendo com o celular. Elas não querem console. Você pensa que elas querem um console ali, ó. Igual o chibocão ali, ó. Elas não querem. Elas querem o celular. Pros pais, é melhor o celular. Menor, joga ali na tela deles. O celular roda tudo. Então a base de Xbox e de Playstation não cresce mais. Não vai crescer. Vai ser isso. Não vai crescer mais. E pras empresas continuarem tendo lucro, vai ter que fazer isso. Porque lucro por consoles eles não vão ter. Pelo contrário. Cada console desse vendido é prejuízo pra empresa. Eu peço desculpa aí pelo desabafo, rapaziada. Mas tô vendo aí na internet aí muita choradeira, cara. O Hi-Fi Rush saiu pro Playstation. O que que tem? Se quiser pôr ali e jogar, eu jogo via Game Pass. Ou comprar. Se quiser comprar o Hi-Fi Rush pro Xbox, eu vou lá e compro. Mas eu jogo via Game Pass. O Diana Jones. Pessoal do Playstation, vamos jogar. A partir disso, o jogo vai ser ruim? O jogo vai ser bom. Apesar que não lançou ainda, né? Mas parece que é bom. A gente vai jogar. Então, pessoal, vamos parar de reclamar. Principalmente aí quem tem Xbox reclamam demais, cara. Não tô passando pano, não. Quero deixar bem claro. Tipo, pra reclamar. Igual teve o aumento do Game Pass. Eu não concordei, mas... O Game Pass tem mais de 400 jogos. Conta aí. Só contar. Liga o videogame e conta. Vários lançamentos. Clássicos e novidades. Vê o Forza. Motorsport, Forza Horizon. Need for Speed. Tem FIFA. Jogo de aventura. Jogo de ação. COD entrou agora no Game Pass. Vai entrar o novo COD no Game Pass. Então, qual que vai ser? Esse é o novo modelo de mercado. Então, vamos parar de reclamar. Vamos reclamar com as coisas certas. Né? Igual o aumento do Game Pass. Beleza. Não concordei quem é que gosta de aumento. Né? Mas tudo aumenta. Quem tem carro aí... Vai lá pôr gasolina agora pra ver o preço. Vê o preço de agora. E vê o preço de dois meses atrás. Vai no mercado. Vai comprar batata. Vai comprar fruta. Vai comprar feijão, arroz. Pra você ver, aumenta. Tudo aumenta. Eu não concordo. Mas por isso, eu não concordo. Que aumenta. Quando é isso, tem que reclamar sim. Só que tudo aumenta. Tudo aumenta. Ainda mais no país que a gente vive. Então, rapaziada. Por coisas banais. Tipo, por causa de briga de Flame War. Pro Flame War é da hora. Né? Putz, os caras do PC vai zoar. Pô, da hora. Agora nós zoamos lá o... Vai vir o Horizon... O LEGO Horizon lá pro PC, né? Pra... Desculpa. Pro Nintendo Switch. Né? Então a gente zoa. Normal. Mas aí amanhã ou depois vai o... Starfield. Vai vir aquela choradeira de novo? Provavelmente vai Starfield pro Playstation. Provavelmente. Né? Forza. Talvez. Forza, não sei. Não dá pra saber. Vai Starfield, vai. Hellblade, vai. Pode escrever. Vai pra Playstation. E qual o problema? O Starfield vai ser ruim? O Hellblade vai ser ruim? Quem gostou? Porque Hellblade tem pessoas que gostou. A pessoa que não gostou, né? Vai ser ruim? Não vai, cara. Então, rapaziada. Vamos pra todo mundo ser feliz aí. Parar com essa... Com esse ego todo aí. Entendeu? E vamos curtir, cara. Vai vir o Diana Jones aí. Vamos jogar. Tomara que venha outro. Faça outro Diana Jones. Faça outro Starfield. Grafarm Rush. Tomara que saia o 2. Né? Pra todo mundo jogar. Eu digo nada. Não por agora. Mas a Playstation vai tomar esse caminho também. Já começou a tomar, né? Que o Lego Horizon vai ser pro Switch, né? Sei que o Horizon é uma franquia do Playstation, né? Mas beleza, rapaziada. Desculpa aí o desabafo. Esse é o desabafo aí que eu fiz aí. Não sou mudo de fazer vídeo assim, mas... Beleza? Rapaziada, quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí. Dá aquele like aí, beleza? Deixa essa opinião aí nos comentários. Falou e fui. Até a próxima.